Música Secretária de Estado de Igualdade em Coraza, Feto Sira, Atoható, Queixa, da parte competente, o enri-ra-assor violência doméstica, no violência sexual. Secretária de Estado de Igualdade Elvira Sousa Carvalho em Coraza, Feto Roto e a Território Nacional, Atoható, Queixa, da parte competente, o enri-ra-assor o problema de violência doméstica, no violência sexual. Elvira Sousa, atohli-ahirakne, e a Timor Plaza, com o Moro Terça, relaciona-ho e Inambalun, nebe-ható declaração, rodilamento, nilain, caben, nebe-hala violência sexual, e, atohli-ahirakne, e, atohli-ahirakne, e, atohli-ahirakne, e, atohli-ahirakne, e, atohli-ahirakne, e, atohli-ahirakne, noahacare maioria qualquer Menschen, Birthday Media Social, mas, beão, ela é, então, llé-ahirakne, e, atohli-ahirakne, e, atrolha resolver problemas, mas, lhe-aho de referência, bzw, nilain, atohli-ahirakne, e, atohli-ahirakne,atohлей, e, atohli-ahirakne, Cada município há inesperada polícia na sociedade civil, إ e, atohli-ahirakne, e, atohli-ahirakne, e, atohli-ahirakne, e, atohli-ahirakne, se refere a casos de violência, violência doméstica, abuso sexual, incêndio. Nós temos que fazer isso, nós temos que fazer isso, e nós temos que fazer isso. As famílias, as pessoas, nós temos que encorajar a gente para fazer a justiça, para fazer a justiça. Nós temos que fazer a justiça, nós temos que fazer o processo legal para fazer a justiça, a social mídia. Nós temos que fazer a expressão na social mídia, nós temos que fazer a ser que então, nós temos que dar, nós temos que fazer isso. Ele virar a actuar em entidades, que é direito a fazer a justiça, então nós temos que fazer a violência doméstica, nem que violência sexual, porque nós temos que fazer a violência. Do relatório Nbemaksei Iha, lhe húsi rede referal advocacia na estratégia caso violência doméstica hamuto katus tolu hat nulu, húsi número ne caso violência doméstica hamuto katus rua ualunulu, non ne nulu caso violência sexual. Azina Lola, David Gonçalves, GMN.